4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Falciência Aguantem-se comigo O que você acha que está fazendo? Está melhor? Objetivo A Capture Comece o ataque ao objetivo B O que você acha que está fazendo? 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.